Sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta-feira do Terror. É, Sexta do Terror na sexta, viu? Às vezes o povo reclama, ah, meu Deus, tá no sábado, ah, no domingo, eu tô vendo na terça, problema sexual seu, né? Como as Sextas do Terror, que são contadas pelo Nerd Sabido, não estão dando muitos likes, né? Não estão dando muito ibope, né? O pobre se esforça, vai atrás da história, faz um sacrifício de madrugada contando essas histórias pra vocês, e você não dá o valor. Aí eles disseram assim, Júnior, vai você, mata no peito e vai, meu filho. Aí tô eu aqui, né? Então, vamos começar mais uma Sexta do Terror. Um camarada trabalhava na imobiliária, né? Morava no interior do estado. E aí, rapaz, de vez em quando ele começou a escutar um... Rafael? Rafael? O nome dele era Rafael, né? Estranho se fosse Pedro. Ele dizia, que diabo é Pedro, né? Que besta-feira é Pedro. E ele escutando esse nome, Rafael? Vem contar, Rafael, né? Aí, o caba foi da empresa dele, ligou pra ele assim, Rafael, tá desocupado esse fim de semana? Rafael, eu tô sem fazer nada. Esse fim de semana eu tirei só pra me divertir. Ele foi assim, ó, postei uma casa lá no litoral pra você mostrar pra um cliente lá. Aí ele foi assim, quanto tempo eu vou passar litoral? Que piada, velha. Aí ele foi lá pro litoral, né? Mostrar essa casa pros clientes. Na hora que ele chegou na casa, bicho, ele ficava escutando o nome assim, Rafael? Rafael? Rafael, que diabo é que tá me chamando? Que é? Que diabo é? Mas não era ninguém. Sinistro, né? Aí ele foi e mostrou a casa lá pros povos. Dizendo, aqui essa casa tem três quartos. Essa casa tem oito banheiros. Tem um quintal enorme. Isso aqui é uma beleza. Perto da escola, perto de padarias, perto de tudo. A pessoa disse, é muito grande. Não tem uma casa menorzinha, não. Mas, rapaz, vocês vão me encher o saco o dia todo? Ainda queria ir na praia no fim do dia. Porque o pobre tinha 27 anos, nunca tinha ido na praia, acredita. Sonho da vida dele na praia. Mas trabalhar demais, né? Aí ele foi e disse, não, eu vou apresentar essa casa. Depois vou na praia. Aí o pessoal, não, eu quero outra casa. Aí ele falou, o povo não quer essa casa não. Tem outra? Ele disse, não, tem outro. Do distrito de highway. Ele foi lá nesse distrito lá. E mostrou essa casa pro povo lá. O pessoal disse, não, eu me agradei. Eu queria uma menorzinha. Eles, você quer uma kitnet, né? Você quer uma kitnet na praia? Aí ele ligou pro cara. Sabe, uma pessoa que nem quer a casa, nem tem dinheiro o suficiente. Eu falei, sabe, mas leve eles pra mostrar tal casa. Ele foi lá, mostrou. Pô, essa é, eu me agradei. Ele disse, pronto, vamos fechar o contrato. Entrou em contato lá. Quando ele veio fechar esse negócio, era quase 7 horas da noite. Aí ele disse, mas eu já vim pra cá. Eu vou na praia. Aí foi, pra praia. Chegou lá, parou, o carro desceu na praia. Começou a sentir uma coisa estranha, bicho. E aquela voz, Rafael, Rafael, que diabos, que diabos me chamas? E lá, sou eu, sou eu quem? Pelo amor de Deus, me diga. E a pessoa, Rafael, Rafael, você vai embora? Porque eu não tô apareada, ficar aqui igual um doido. Porque aparentemente eu tô conversando sozinho, né? Perguntei ao rapaz ali se ele tava escutando alguém chamando o rapaz, se não tava, né? Voltou pra cidade dele. Só que ele voltou e continuava escutando. Rafael, Rafael. Ele disse, rapaz, o negócio aqui tá é cérebro. Aí um dia ele foi dormir. Quando ele se acordou, tu acredita, ele ia chegando na praia de cá, bicho. Sonâmbulo. Tá ligado? E acordou assim, Rafael, você, porra, o que é isso? Corra, bateu o carro. Parou quando olhou a praia bem pertinho. Ele disse, rapaz, o que é isso? Desceu do carro, foi lá na praia. Diz, o que é que você quer de mim? A palavra disse, eu quero você. Diz, agora elas comem. Porque eu nem sei o que dizer. É uma sereia, é uma manjata que tá me chamando, né? E aí, rapaz, foi. E disse, não, você, oi, eu não vou à praia. E diz que tem uma lenda, né? Que diz que o mar chama as pessoas. Vem, Rafael, vem. E o Rafael disse, vou é porra. Não foi. Aí voltou pra casa, bicho. E ficou lá, cara. E ele disse que às vezes se acordava. Tava meio que se sentindo como se estivesse se afogando, tá ligado? Eu acho que era refluxo, tá ligado? Que às vezes a gente acorda. Mas ele dizia pros amigos, rapaz, o mar tá querendo me matar. E o pessoal dizia, meu amigo, você tá ficando doido. Você nunca tinha visto o mar. E agora que você viu, você tá com essas conversas. Conversa de gente doida. Aí ele dizia, não, eu juro pra você, eu escuto o mar me chamando. O Rafael, Rafael. E aí, bicho, e os amigos dele não acreditaram nele, tá ligado? E ele foi cada vez ficando mais agoniado, agoniado. Até que um dia ele não foi pro trabalho, tá ligado? E aí, quando ligaram na casa dele, não atendeu, né? Mandaram a emergência lá, chegar lá. Ele tinha morrido afogado no aquário, bicho. No aquário de água salgada. Porque ele tinha uns peixes lá de água salgada. E ele morreu afogado no aquário. Ele não foi para o mar, mas o mar matou ele no aquário. Vocês acreditam numa dessa? Rapaz, pense. Acho que por isso que ele nunca teve no mar. E aí, na vez que foi, ó, tomou no caneco. Eu sei, é assustador. Tá pensando que não é, não? E eu espero que vocês tenham gostado dessa história aqui, viu? Porque agora quem vai tomar conta dessa parada aqui sou eu. Então curtam, comenta aqui embaixo. Pra eu saber que vocês assistiram até aqui, beleza? Beijo no coração de vocês. Viva pra sempre. E até a próxima sexta.